Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Europa entra em horário de verão neste domingo. Veja o que muda nos mercados. A Europa entra em horário de verão neste domingo, 27, adiantando seus relógios em uma hora. Com isso, Londres e Lisboa passaram a ficar uma hora à frente do horário de referência GMT, Greenwich Mean Time, e quatro horas à frente de Brasília. Berlim, Bruxelas, Paris, Madrid e Roma ficaram duas horas à frente do horário GMT e cinco horas à frente de Brasília. Atenas ficou três horas à frente do horário GMT e seis horas à frente de Brasília. A partir desta segunda-feira, 28, as bolsas de Londres, Frankfurt, Paris, Milão, Madrid e Lisboa passam a operar das quatro horas às doze horas e trinta, de Brasília. O horário de verão na Europa terminará em 30 de outubro. Saiba mais mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.